Olá, gente! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no nosso lançamento do livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo. Esse livro, lançado pelo Projeto Reconexão Periferias e a Fundação Perseu Abramo, vai ser apresentado ao longo dessa atividade e eu já de cara quero passar para dar as boas-vindas e fazer uma saudação para vocês, para o nosso coordenador do projeto, Paulo Ramos, vai falar com vocês agora. Paulo, por favor. Olá a todas, todos e todos. Meu nome é Paulo Ramos, eu sou coordenador do projeto Reconexão Periferias e é com muita alegria e felicidade que a gente pode fazer esse lançamento desse livro tão importante no dia de hoje. É um livro que faz parte de uma agenda de estudos e intervenções e debates sobre trabalho e informalidade e periferias no Brasil, que, por sua vez, compõem um dos eixos temáticos do projeto Reconexão Periferias, que, como eu já disse a vocês, eu sou o coordenador na Fundação Perseu Abramo. O projeto Reconexão Periferias existe desde 2017 e foi criado a partir de uma resolução partidária que impedia que o partido retomasse as relações com a sociedade e com os movimentos sociais nas periferias. Depois de um tempo, nós entendemos que, mais do que realizar um simples evento, um encontro, era preciso criar uma agenda de debate, de evolução com esses inúmeros movimentos nas periferias que existem pelo Brasil, mas que fosse um diálogo baseado em bases sólidas. Daí a ideia de construir, de elaborar pesquisas, elaborar estudos, e esses estudos, por sua vez, gerarem debates, artigos, e que, por sua vez, esses debates venham a ser consolidados em livros. E o livro Trabalho é o segundo livro de uma coleção que a gente tem organizado, junto com a editora da Fundação Perseu Abramo, que é a coleção Reconexão Periferias. Já teve o sobre cultura e vai ter o terceiro sobre violência. E a ideia é que a gente possa fazer com que essas ideias, esses debates, circulem entre os movimentos sociais e os outros atores com os quais o projeto Reconexão Periferias e a Fundação Perseu Abramo mantém relação. São organizações que existem, que estão espalhadas pelo Brasil, são centenas delas, aproximadamente mil organizações com as quais nós mantemos uma relação direta. Nós temos uma relação também muito profícua com pesquisadores das áreas em torno das quais nós trabalhamos, que são elas, como eu falei, trabalho, cultura e violência. E a gente espera, com isso, que, com esse livro, o debate sobre trabalho no Brasil seja mais, sobretudo no debate sobre elaboração de políticas públicas e organização política, a gente tem um debate mais aprofundado, muito menos pelo que já foi produzido em termos de pesquisas, mas também para poder sanar uma lacuna nesses estudos, mas que a gente consiga debater o mundo do trabalho para além das pessoas envolvidas no trabalho formal, sanitizado, que infelizmente tem se tornado cada vez menos numeroso. Então, a gente gostaria muito, o nosso objetivo, é um forte objetivo da nossa parte, realizar esse debate, fornecer elementos que subsidiem a ação política dos diversos atores que estão em cena, desde os movimentos sociais, aqueles, os atores partidários, os partidos políticos do campo democrático popular, os tomadores de decisão, como legisladores e pessoas do executivo, e todos os outros agentes que estão envolvidos na cena pública, no debate público de alguma maneira. Então, a gente fica muito feliz, nós do projeto da Reconexão, ficamos muito felizes em poder contar com essa publicação que tem a colaboração de escritoras e escritores tão valorosos para a gente e que a gente gostaria sempre de tê-los perto, tê-los e tê-las perto nos próximos passos do projeto. Então, eu gostaria muito de agradecer também a Léa, que foi quem organizou o livro e conseguiu dar uma ordem, um lastro e pavimentar cada uma das discussões no encadeamento que pudesse fazer sentido ao livro, ao conjunto da obra, e gostaria também de agradecer a cada uma que está colaborando com a escrita dos capítulos dos livros. A Tatiana Godoy, a Rita Pinheiro, o Bruno Mota, a Maria Aparecida San Silva, a Ludmila Bilho, que foi quem coordenou a pesquisa que deu origem a todo esse debate, o João Carlos Nogueira e o Jacques Zimink, que escreveram artigos de conjunto, a Beatriz Santos e o Ramon Chaves, que também escreveram um outro capítulo de conjunto, e a Ana Márcia Almeida. Então, agradeço a cada uma de vocês que colaboraram aí. Esse trabalho aí não é fácil, mas eu sei que, com certeza, a parte de um empenho étnico de pesquisadores e pesquisadoras que seguem engajados no fazer acadêmico nos seus múltiplos sentidos, não apenas na produção de pesquisa, mas também no empenho e no engajamento ao debate público. Então, agradeço aí particularmente a cada um de vocês também. Agradecer também a editora da Fundação Percisa Abramo, a Raquel, que é assistente de editorial, e ao Rogério, que é o editor da Fundação Percisa Abramo, que são parceiros de primeira, segunda e todas as horas. Então, eu fico muito feliz aí de estar ao lado dessas pessoas. Agradecer ao Arthur Henrique, nosso diretor, e ao Luiz Mercadante, nosso presidente, que isso é, de fato, algo muito marcante no debate sobre trabalho no Brasil. Parabéns, Leia, mais uma vez, e parabéns a todos aí, todos os envolvidos. Obrigada, Paulo, é uma satisfação muito grande ter você como coordenador do nosso projeto. Esperamos que ele siga aí dando bastante frutos. Vou passar agora a fala, então, para o nosso diretor da Fundação Percisa Abramo, Arthur Henrique, que é muito entusiasta do nosso projeto, e com certeza também desse livro. Arthur, por favor. Olá, olá a todos, todas, todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem e que acompanham este dia muito especial para o projeto Reconexão Periferias, da Fundação Percisa Abramo, quando estaremos lançando o livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo, organizado pela equipe do Reconexão, coordenado pela Leia Martes, nossa companheira que vai, em seguida, falar com vocês. Eu quero, nessa introdução, falar da satisfação que a gente está tendo em fazer o lançamento, a divulgação desse livro, que, na verdade, faz parte do projeto Reconexão Periferias, um projeto que nasceu em 2017 como uma demanda do Partido dos Trabalhadores e do seu Diretório Nacional, e, de lá para cá, a gente vem construindo um conjunto de atividades muito importantes em torno de três eixos que foram definidos pelos próprios companheiros e companheiras, pelas próprias pessoas que atuam nas periferias, através das organizações que são mapeadas pelo Reconexão. Temos hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 800 organizações mapeadas em todo o Brasil, em todos os estados, e foram definidos três grandes eixos de atuação para esse debate das periferias, cultura, violência e trabalho. Esse dia de hoje, portanto, é um ciclo que se iniciou com uma pesquisa, que a Leia vai falar, que foi feita principalmente para estudar as trajetórias da informalidade numa perspectiva ainda antes da pandemia, mas numa perspectiva que vai demonstrando essa vida que a gente chama de viração, que é como as pessoas se viram para ganhar a vida no dia a dia das periferias. Uma hora é emprego formal, outra hora não é emprego formal e tudo mais. Então, é uma satisfação, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês nesse lançamento e espero que todos e todas possam ler o livro, fazer comentários e a gente continuar debatendo um tema tão importante quanto o mundo do trabalho, a informalidade, a necessidade de superar e combater a informalidade e, principalmente, o tema das periferias, que, para dentro, a agenda das periferias, a fala das periferias envolvendo toda a sua agenda bastante diversa, que cada vez mais ocupe espaço dentro do Partido dos Trabalhadores e a Fundação está fazendo esse papel através do Reconexão Periferias. Um grande abraço. Obrigada, Arthur. É uma alegria muito grande para nós ter você como diretor desse projeto e também como parceiro em todas as atividades que a gente realiza, especialmente no eixo de trabalho, que é o seu eixo também. Bom, agora também vou passar a fala para o Carlos Henrique Árabe, diretor da Fundação Persoabrama, que vai fazer uma saudação aqui para vocês. É com você, Carlos Henrique. Uma boa tarde a todas e todos. A Fundação Persoabrama está lançando mais uma produção com base no seu esforço, no esforço das suas equipes, no caso da Reconexão Periferias, e que é o trabalho Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo. vamos lançá-lo num esforço também da nossa editora, num trabalho bonito da editora, e que reveste esse esforço de pesquisar, de compreender o que vem acontecendo já há algum tempo no Brasil e que vem mudando a face social do nosso país, e que é chamado, digamos, genericamente de informalidade. O primeiro esforço, claro, da pesquisa é entender o que está por trás da informalidade. Ou seja, abrir o conceito, não tratar de forma igual situações situações que são diferentes e que são percebidas também de forma diferente. Então, eu creio que nós vamos poder, no lançamento, já ouvir os organizadores, as organizadoras, autores e autoras dessa pesquisa e da reflexão sobre ela, o que eles podem nos dizer, o que concluíram, o que sugerem como tema para a gente compreender melhor uma parte importante da nossa população a partir da sua condição de gênero, de raça, de consciência política e poder ficar mais perto do que a gente pode chamar de componente ou componentes importantes de um sujeito social que nós pretendemos que tenha um papel de autoconstrução, de auto-organização e de transformação do nosso país. Então, penso que é uma contribuição muito importante da Fundação Perseu Abramo para o conhecimento e para a nossa clareza sobre como relacionar de uma forma legítima e também, ao mesmo tempo, respeitando a diversidade, a diferença, os níveis de experiência que se desenvolvem aí e que são muito decisivos para construir a transformação de uma sociedade extremamente complexa, mas que depende disso, depende da nossa clareza de quem são os sujeitos fundamentais da transformação. Então, parabéns, um grande cumprimento às companheiras e aos companheiros do projeto Reconexão Periferias e à equipe da nossa editora. Obrigada, Carlos Henrique Ard. para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação que outras áreas da Fundação Persio Abramo também acompanhem e participem efetivamente das ações do projeto Reconexão Periferias. Então, a gente agradece a sua participação e fica aqui à disposição para seguir nessa parceria. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro e também como vai ser em seguida o formato do evento em si, tá bem? Então, este livro, ele nasceu a partir da pesquisa que a gente realizou em 2018, que tem o mesmo nome, Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo. Essa pesquisa foi coordenada pela Ludmila Abilho, que em seguida vai falar com vocês também. E essa pesquisa, ela, por estudar a informalidade, não seria tão inovadora por si só, já que a informalidade é um tema bastante estudado, falado e vivido por milhões e milhões de trabalhadoras nesse país. O que essa pesquisa e o livro em si trazem de inovação é ouvir a fala dos trabalhadores e trabalhadoras sobre sua situação de informalidade. Muito pouco é ouvido dos próprios trabalhadores, o que eles pensam, como que eles acham que poderia ou deveria ser, se eles estão felizes, se eles acham que precisa mudar, o que poderia ter sido feito, quais os impactos de algumas medidas econômicas e políticas no decorrer da vida deles e como que eles chegaram nessa situação de informalidade a partir da sua trajetória toda no mercado de trabalho. Então, esse livro, ele traz essa inovação de partir não só do conhecimento acadêmico ou do conhecimento empírico que nós trazemos, mas também de trazer a fala dos trabalhadores e trabalhadoras sobre sua própria situação. É um livro, portanto, que ouviu seis categorias de trabalhadores informais em todo o Brasil. A pesquisa foi feita em nível nacional e nós ouvimos, então, os trabalhadores ambulantes, os motoboys, trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, trabalhadores e trabalhadoras da confecção, manicures e empregadas domésticas. Foram seis categorias entrevistadas com profundidade, são entrevistas cada uma com mais de duas horas, duas horas e meia de duração, e elas tiveram um roteiro pré-estruturado para a gente poder fazer depois comparações, mas eram entrevistas bastante amplas para que a gente de fato conseguisse chegar na essência do que pensam esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, o livro, ele traz o debate sobre informalidade, procurando relacionar questões da trajetória individual de cada um, mas também do momento político e econômico pelo qual o nosso país passou. Ele procura trazer desde o começo dessa trajetória desses trabalhadores, muitos estão ali na faixa de 30, 40 anos até o momento de 2018 que é quando a pesquisa foi feita. Então, tem questões políticas, questões econômicas, questões de mudança de contexto que a gente consegue avaliar nessa pesquisa. A gente, então, a gente, então, observa que o livro traz essa contribuição bastante inovadora para o campo de pesquisa de trabalho que é a partir da fala dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, como eu disse para vocês, a parte 1 do livro, ela traz essa pesquisa, traz o relatório que foi coordenado pela Ludmilla que em seguida vai poder falar com vocês, traz o manual de pesquisa que é também uma inovação que nós construímos coletivamente com a equipe da Fundação Persuabramo, Paulo Ramos, Matheus Toledo, Avilma Bocane, eu e Ludmilla. Nós construímos esse manual de pesquisa e pudemos compartilhá-lo com uma equipe bastante ampla em nível nacional. Todas as regiões do país nós tínhamos pesquisadores e pesquisadoras envolvidas e seguiram esse manual de pesquisa para que a gente pudesse ter resultados comparativos que nos permitissem chegar nos resultados a seguir que vocês vão ver da pesquisa. Essa é a primeira parte da pesquisa, do livro. Em seguida, o próprio livro já debate as questões que a gente levantou como hipóteses e apresenta algumas reflexões que precisam ser melhores elaboradas e debatidas. A parte 2 do livro é a parte que a gente traz os artigos dos autores e autoras que também vão falar com vocês em seguida. A pesquisa abriu um leque de debates que a gente avaliou que precisariam ser melhores debatidos, que mereceriam um melhor aprofundamento. Então, a gente convidou todos os pesquisadores e pesquisadoras que fizeram parte da pesquisa e também alguns parceiros e parceiras para que pudessem escrever conosco sobre essas questões que foram abertas pela pesquisa. Nem todos puderam, mas os que puderam, que tinham disponibilidade e tempo hábil, a gente está aqui com a gente e vai apresentar para vocês esses artigos. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, de todos e todas aqui, dizer que essa pesquisa está desde 2018 sendo debatida por nós, do projeto Reconexão Periferias, pela Fundação Pérsio Abramo, a gente já apresentou em diversos espaços, já apresentamos em espaços do movimento sindical, em espaços do PT, em espaços de debates de coletivos de territórios mais locais, e essa pesquisa é sempre muito bem recebida por trazer esses elementos que muitas vezes não estão presentes. É um desafio muito grande também a gente ouvir, respeitar e entender o que falam os trabalhadores e trabalhadoras sem prévios julgamentos, mas também sabendo fazer a leitura do que está por trás das falas e das narrativas. A gente espera que com esse livro, o debate sobre informalidade e o debate sobre trabalho em si, cada vez mais considerem as questões que os próprios trabalhadores e trabalhadoras trazem e que possam olhar para essa realidade no sentido de propor mudanças que garantam direitos a esses trabalhadores e que não os confinem cada vez mais em regros. A gente quer mudar a realidade de trabalho que está em nosso país garantindo direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras que a gente sabe que em sua maioria, como mostra a pesquisa, são negros, são mulheres, são as pessoas que moram nas periferias. A realidade que a gente vive hoje em nosso país está bastante difícil, a gente praticamente está sem orientação política e sem nenhuma política pública na área de emprego e renda, geração de renda, as pessoas das periferias estão tendo que se virar para sobreviver, estão jogadas à própria sorte, vítimas de um discurso, de uma narrativa que transformou todos os trabalhadores e trabalhadoras em empreendedores. A gente mostra com essa pesquisa também a importância que esses trabalhadores e trabalhadoras dão aos direitos que foram historicamente conquistados e como a gente não pode deixar de perdê-los. Então, essa pesquisa ela segue bastante atual por mostrar esse apreço e esse reconhecimento que os trabalhadores e trabalhadoras têm pelos direitos conquistados e a necessidade da gente atualizar o nosso discurso, da gente atualizar a nossa troca com as pessoas que estão nas periferias para a gente conseguir novamente achar caminhos para a gente reconectar as nossas lutas com as lutas das periferias. Esperamos que o livro seja bastante debatido, questionado, para que a gente possa apresentá-lo no maior lugar, em todos os lugares possíveis que vocês quiserem. Estamos à disposição e esperamos que o livro contribua para esses debates. Então, agradeço novamente a presença de vocês e vou passar agora a fala para a Ludmilla, que foi Ludmilla Bílio, que foi quem coordenou essa pesquisa à época, em 2018, e quem é responsável pelo seu relatório final que consta na parte 1 do nosso livro. Ludmilla, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o Arthur e também o Paulo, a Léa, a Vilma, o Matheus. Para mim, é uma alegria participar hoje do resultado do lançamento desse livro que conta com o resultado dessa pesquisa que nós construímos coletivamente e que eu tive a alegria de coordenar durante o ano de 2018. E vou contar um pouco da construção da pesquisa e de alguns dos resultados que nós alcançamos, dos caminhos metodológicos que nós trilhamos, porque eu acho que essa pesquisa traz contribuições muito importantes hoje para a nossa compreensão do que, não só do que é o trabalho informal no Brasil, os sentidos da informalidade, as suas transformações, mas também de uma compreensão mais de perto do que vai ter sendo a trajetória de vida de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e os desafios que nós temos para a compreensão desse tecido e das suas consequências, das suas importâncias na formação até da percepção política e da compreensão de como esses trabalhadores se situam na realidade brasileira. Então, acho que essa pesquisa trouxe resultados importantes, ainda mais num momento histórico hoje que nós vivemos, que desafiam profundamente a nossa compreensão dos desdobramentos políticos e no mundo do trabalho uma série de desafios que vão ficando mais claros com a questão da uberização do trabalho, mas não apenas, é um processo mais amplo onde a informalidade vai se firmando a partir da perspectiva do próprio Estado como regra, como algo que se torna de fato o horizonte mais imediato das relações de trabalho e o Estado passa a ser um promotor da própria informalidade. Então, acho que essa pesquisa foi construída num momento delicado de transição e onde a própria informalidade também sofreu transformações políticas nesse sentido. então vou contar um pouco a gente constitui essa pesquisa coletivamente e qualitativamente uma pesquisa inteiramente feita por uma abordagem qualitativa e que teve no seu cerne a ideia dessa construção de estudos de trajetórias de vida com trabalhadores e trabalhadoras que vivem na informalidade de todas as regiões do Brasil de diferentes categorias então as categorias abarcadas foram das empregadas domésticas de trabalhadores da construção civil de vendedores ambulantes manicures e motoboys havia uma preocupação de manter um equilíbrio entre entre homens e mulheres entrevistados não tínhamos uma uma pretensão de na nossa amostra a gente fazer algo representativo exatamente mas tentamos de alguma forma manter um certo número de entrevistados por região do país e também também não de forma representativa mas contemplar negros e brancos como parte dos entrevistados então foi assim que foi se desenhando e nós fizemos um trabalho qualitativo que eu acho que acabou funcionando muito bem que foi a ideia de trazer para dentro desse projeto pesquisadores e pesquisadoras de diferentes universidades brasileiras que já atuavam com a questão da informalidade que já estavam fazendo pesquisa de campo incorporar esses pesquisadores à pesquisa dessa forma nós contamos com 18 pesquisadores no total de todas as regiões do país e para isso nós constituímos algo que eu acho que hoje pode se tornar uma referência para os estudos da informalidade no Brasil que foi um instrumento de análise não só de análise mas de orientação um roteiro para a realização das entrevistas e um roteiro de análise que compõem um dos capítulos desse livro que nós constituímos coletivamente que é o manual de pesquisa da informalidade então esse manual ele teve como objetivo afinar as perspectivas desses diferentes pesquisadores afinar os métodos tanto de realização das entrevistas o embasamento metodológico assim como as formas de análise para que depois nós pudéssemos juntar esse material riquíssimo que a gente tem em mãos e que ainda pode ter outros desdobramentos da sua riqueza e conseguimos alinhar todas essas diferentes perspectivas e diferentes categorias de trabalhadores que foram entrevistados para compor uma visão geral que resultou nesse relatório de pesquisa que resulta hoje nesse livro passando no carro mas não tem o que fazer então esse manual de pesquisa ele foi a gente fez um fez um workshop com esses pesquisadores para discutir a questão da metodologia e basicamente do estudo de trajetórias de vida e constituímos esse manual que tinha algumas sessões com objetivos muito claros que deveriam ser mapeados alcançados pelo pesquisador da forma como o pesquisador achasse melhor conduzir a sua própria entrevista mas haviam questões claras voltadas a um mapeamento do perfil socioeconômico desses trabalhadores um exercício de uma recomposição do que era a trajetória de vida desse trabalhador ocupacional então tentar mapear ao máximo todos os tipos de atividade pelas quais esse trabalhador passou até se estabelecer na sua condição atual isso nos trouxe uma perspectiva sobre diferentes tipos da informalidade que vão constituindo esse conceito mais amplo do trabalho informal uma terceira sessão que daí se voltava ao mapeamento das atuais condições de trabalho uma outra sessão que tentava entender quem são os agentes promotores da informalidade então como agentes do estado como redes de agenciamento redes de subcontratação que atores atuam nessa composição produção e reprodução de diferentes atividades informais e por fim tentar compreender as perspectivas políticas e pessoais desses trabalhadores sobre seu futuro e sobre a realidade em que estão inseridos e também mapear de alguma medida formas de resistência que nós tínhamos já como hipótese que escapem e escapam do que nós consideramos formas claras de associativismo então como que no campo da informalidade essas resistências eram tecidas bom então falando muito rapidamente de saída a gente tinha alguns elementos que estão mais claramente discutidos no capítulo do relatório de pesquisa de alguns elementos que tecem a informalidade hoje então a construção metodológica se fez na relação com esses elementos centrais que hoje tecem e desafiam essa noção de informalidade que em linhas muito gerais tratam da uberização do trabalho o processo que nós poderíamos chamar de meicização então como a figura do mei de um instrumento de formalização também se torna um vetor da informalização de trabalhadores então a gente tinha essa questão de entender melhor isso no campo tentar também acompanhar impacto de algo que então era muito recente da reforma trabalhista ainda é difícil a gente mensurar isso ainda mas tendo a reforma trabalhista como algo que promove como um estado que se afirma como vetor da informalização inclusive do trabalho formal criando instrumentos que vão promover a informalização por dentro do trabalho formal e a questão talvez uma das mais centrais que é essa da viração de como a trajetória desses trabalhadores vai sendo tecida no seu percurso pelo mundo do trabalho que é um percurso que está muito distante das nossas categorias analíticas clássicas estanques entre formal e informal entre trajetórias nós concebemos que sejam trajetórias profissionalmente bem definidas com um horizonte claro e quando a gente vai ver de perto a trajetória desses trabalhadores na verdade o que a gente encontra é isso que vai tecendo a vida que é uma permanente gestão da própria sobrevivência então a informalidade essa é uma das conclusões da pesquisa ela é um campo muito profícuo dessa gestão e um campo que tece não só a vida desses trabalhadores mas vai tecendo o mundo do trabalho brasileiro então acho que são alguns dos elementos centrais que foram tecendo essa pesquisa algumas conclusões aqui falando muito rapidamente nós vimos os impactos da crise econômica sobre a vida de todos esses trabalhadores então de fato em 2018 a gente já via muito claramente um processo de regressão social de degradação das suas condições de trabalho de degradação das suas condições de moradia de queda no seu rendimento de aumento de aumento no desemprego nas suas composições familiares então a crise econômica tem um impacto direto muito claro sobre o trabalhador informal vimos a questão muito clara da viração compreendida aqui como um elemento que expressa esse trânsito do trabalhador não se trata de bicos de trabalho temporário não é isso que a viração está descrevendo aqui ela está descrevendo esse modo de vida que vai ter sendo a vida do trabalhador e que é isso você é um motoboy que ao mesmo tempo é um vendedor ambulante você é um motoboy que acumula diferentes condições então você de dia é contratado por uma empresa terceirizada ao mesmo tempo você trabalha por aplicativo à noite você é trabalhador informal numa pizzaria você é uma costureira que já passou por diferentes tipos de informalidade desde ser uma trabalhadora por conta própria que trabalha domicílio até integrar redes de subcontratação que você vai chegar a grandes empresas até trabalhar informalmente numa oficina de costura quer dizer são diferentes condições que vão ter sendo essa sua vida como costureira ou você ser um trabalhador que já teve diversas ocupações e se estabiliza numa determinada ocupação dentro da informalidade então a informalidade tem amplos sentidos que tem que ser entendidos nessa gestão permanente da sobrevivência que tece também o próprio mundo do trabalho não é algo só individual é isso que está mostrando para a gente o tecido do mundo do trabalho brasileiro e aí dois elementos centrais que se destacam aí também que eu acho que são algumas surpresas da pesquisa é que o emprego formal não necessariamente se apresenta como um horizonte ou a perspectiva central de vida desses trabalhadores então para muitos trabalhadores entrevistados sair da formalidade pode até ter sido uma opção às vezes a informalidade se apresenta como uma possibilidade de maiores ganhos dentro daquela trajetória profissional dentro das qualificações que esse trabalhador tem então não necessariamente o trabalhador que está na informalidade está mirando no emprego formal isso nos desafia muito politicamente nós compreendemos as percepções políticas o lugar que o emprego formal ocupa na vida cotidiana desses trabalhadores e como trazê-los para essa arena dos direitos das garantias das proteções sem perder de vista o que de fato é um emprego formal na vida cotidiana desses trabalhadores então acho que esse é um grande desafio que essa pesquisa ajuda a gente a compreender melhor e nos armarmos para esse desafio e as formas de resistência que vão se tecendo tanto cotidianamente individualmente como também coletivamente isso apareceu de diferentes formas na pesquisa e aí dando esse panorama geral eu trato um pouco então do capítulo que eu escrevi sozinha que compõe essa segunda parte que está na segunda parte do livro que é o capítulo sobre a uberização como gestão da sobrevivência e é um capítulo que vai olhar para os motoboys e o trabalho das manicures para olhar para os motoboys eu contei com entrevistas que eu mesma fiz mas as entrevistas realizadas pelos pesquisadores Bruno Mota pela Mariana Pereira e o professor Marcelo Carneiro e para o trabalho das manicures eu me apoiei totalmente na pesquisa que precedeu a própria pesquisa da informalidade sobre as manicures da Juliana Andrade Oliveira e também nas entrevistas que ela fez com as manicures ao longo da pesquisa da informalidade na pesquisa do seu Abram então a ideia é o que é pensar a uberização como um novo tipo de informalização do trabalho que vai consolidando a condição de trabalhadores como trabalhadores sob demanda e é um novo tipo de informalização na medida que você constitui multidões de trabalhadores informais mas que estão sendo controlados de uma forma centralizada por empresas que tem como horizonte monopolizar esses setores de atuação como já aconteceu com os motoboys as empresas de aplicativo já conseguiram de fato oligopolizar esses setores se você olhar em São Paulo por exemplo grande parte das empresas já quebrou e vão centralizando e dominando esse setor e com as manicures a gente pode olhar no capítulo eu falo se a manicure é um motoboy de amanhã porque a gente vê o início desse processo mas não podemos dizer que vai acontecer da mesma forma ou não com os aplicativos voltados a esses serviços bom o que eu tentei abordar e dado o tempo aqui vou terminando de forma muito sintética é como a uberização aterriza na vida desses trabalhadores e como inicialmente o trabalho por aplicativo se apresenta como uma solução interessante para esses trabalhadores por romper com a exploração do salão de beleza romper com a exploração da empresa terceirizada que contrata o motoboy oferecendo maiores condições de maiores remunerações pelas tarefas realizadas e como isso vai aterrissar na experiência desses trabalhadores nessa gestão da sobrevivência onde de fato não há uma constância há uma busca pelo aproveitar a melhor oportunidade no momento que garanta melhores condições de vida e com as manicures a gente vê uma questão que vai também tecer essa pesquisa que é a questão da gente deslocar a noção de empreendedorismo para uma para essa compreensão de como esses trabalhadores se relacionam com esse trânsito entre o formal e o informal então na verdade isso também é um desafio hoje a gente entender o que é esse trabalhador empreendedor de si sem comprar o discurso das próprias empresas de que você se torna chefe de si próprio deslocar a noção de empreendedorismo para como ela aterriza nessas relações complexas que se fazem por dentro e por fora do trabalho formal e informal então eu acho que a trajetória dessa manicure e como ela enxerga a possibilidade de se uberizar é muito importante para a gente entender os desafios políticos que nós temos hoje pela frente então em linhas gerais eu acho que esse livro traz essa contribuição de atualizar essas questões da informalidade hoje conta com outros autores que também trazem perspectivas muito importantes para nós para essa compreensão da informalidade trazendo tanto a novidade desses novos processos de informalização dessas novas formas de regulação que promovem a informalização por dentro e por fora do trabalho formal mas também enxergando de perto a experiência e a trajetória dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que nesse universo de 31 entrevistas nos trouxeram elementos riquíssimos para a gente conseguir olhar para as especificidades do trabalho informal e também para questões gerais que vão ter sendo esses nossos desafios políticos é isso e obrigado e boa tarde a todos e todas Obrigada Ludmila foi bastante importante para nós esse trabalho com você sobre a sua coordenação e a gente fica muito feliz que a gente segue com essa parceria também como agora nesse evento do lançamento do livro então a gente vai passar agora para a parte 2 do livro que são os artigos de parceiros e parceiras e dos pesquisadores envolvidos na pesquisa esse primeiro artigo que a gente vai chamar é o artigo da Tatiane Godoy que é uma parceira nossa e que a gente ficou muito feliz e topou escrever o livro para a gente a Tatiane não estava na equipe de pesquisadores e pesquisadoras até porque ela vem de uma outra área a Tatiane é geógrafa mas foi bastante interessante poder contar com o artigo dela e a questão dela que discute a questão da territorialidade do trabalho informal então Tatiane é com você agora se você quiser se apresentar brevemente e apresentar o seu artigo é você sou Tatiane Marina Pinto de Godoy geógrafa professora da Universidade Federal de São João del Rey componho o livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo com um capítulo Territorialidade do Trabalho Informal a Centralidade Periférica dos Vendedores Ambulantes inserido na segunda parte do livro que traz reflexões a partir da pesquisa realizada pelo projeto Reconexão Periferias analiso entrevistas realizadas com vendedores ambulantes nas cidades de São Paulo Rio de Janeiro e São Carlos duas questões são importantes para orientar a nossa análise a centralidade do trabalho e a condição espacial para reprodução social duas categorias que já foram descredibilizadas pela retórica neoliberal o trabalho e o território que são centrais da reprodução social e é delas que nos orientamos nesse texto o capítulo está dividido em duas partes o primeiro intitulado território uma categoria para pensar a divisão sócio-espacial do trabalho para efeito da pesquisa Reconexão Periferias ressalta-se que na cidade a divisão social é mais visível já que no mesmo espaço urbano estão presentes todas as classes sociais num campo de forças conflitantes quase perceptíveis ao primeiro olhar mas que ao olhar informado se manifesta na divisão do centro-periferia os ambulantes relegados à periferia do mercado e da cidade exercem sua territorialidade nas áreas centrais a presença dos vendedores ambulantes no centro da cidade muitas vezes não é bem vista por parte da população preconceitos e estereótipos a partir da aparência desses trabalhadores são uma das razões como o espaço é político a análise urbana nos revela a reprodução da vida em todos os seus sentidos e concomitantemente a disputa de classes que surge nesses espaços uma vez que existem interesses conflitantes na sua produção as estatísticas permitem aproximar as entrevistas permitem aproximar as estatísticas da realidade cotidiana dos trabalhadores quem são os sujeitos que dão vida às taxas de desemprego desocupação subocupação informalidade e os desalentados publicados pelos institutos de pesquisa esse capítulo e os demais desse livro nos revelam a segunda parte do capítulo intitula-se as resistências sócio-espaciais a cidade é uma importante esfera de luta política social e de classe há dimensões temporais e espaciais na compreensão das lutas políticas a presença dos ambulantes no espaço público resistindo a repressão do Estado quando este atua em favor dos interesses da valorização imobiliária do centro das cidades é uma resistência sócio-espacial na atualidade o espaço urbano se coloca como condição fundamental para a produção e reprodução do capital como nunca antes as cidades se tornaram grandes empreendimentos no bojo do neoliberalismo que a tudo ressignifica com o valor do empreendedorismo e a base desse negócio é o solo urbano tornado mercadoria mas que também é condição para reprodução social o conflito entre o valor de troca para o mercado e suas alianças com o Estado e o valor de uso para os seus habitantes emerge nos conflitos para os vendedores ambulantes o espaço urbano o espaço público a calçada o passeio público são seus territórios de sobrevivência eles se integram marginalmente a essa lógica neoliberal empreendedora não no sentido do empreendedor de si mas como bem coloca uma das análises das entrevistas no sentido da viração eles precisam se virar para garantir condições mínimas de reprodução social a resistência no espaço público por essas trabalhadoras e trabalhadores também é uma luta pelo direito à cidade muito obrigada Tatiane como eu disse é um prazer poder contar com você no nosso livro e na nossa parceria o próximo artigo que o livro apresenta é o artigo da Rita Maria Pinheiro a Rita é assessora da CUT a gente se conhece desde esse tempo né Rita e a Rita discute o impacto do patriarcado na trajetória das mulheres trabalhadoras nessa questão da informalidade como que o patriarcado acaba fazendo porque as mulheres optem né por muitas vezes para um trabalho na informalidade com formadas mais flexíveis então a gente também ficou muito feliz com essa parceria com a Rita que também não fez parte do grupo de pesquisadores mas é assessora da CUT nacional e contribuiu com a gente com o livro Rita é você agora boa tarde a todas e todos primeiro eu agradecer a Fundação Pessoa Abrão pelo convite para escrever artigo a partir da pesquisa realizada em 2018 projeto Conexão Periferias Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo eu sou Rita Pinheiro sou socióloga de profissão e sou assessora sindical o artigo que eu escrevi que se chama o patriarcado na trajetória das trabalhadoras informais mulheres invisibilizadas busca trazer um pouco eu dividiria ele em cinco momentos um é a informalidade trazendo um pouco das características do que a informalidade que são os baixos o que caracteriza a informalidade na verdade os baixos rendimentos a ausência de proteção de direitos que as mulheres terminam sendo maioria nesse processo a informalidade faz parte de toda a sua trajetória um segundo momento trazendo um pouco o patriarcado e suas consequências que é uma questão do sistema de dominação dos homens sobre as mulheres é um sistema que estrutura a sociedade ele estrutura o poder político econômico e social que sustenta a operação dos homens sobre as mulheres é uma sociedade que oprime as mulheres em todas as suas dimensões um terceiro momento que é a informalidade do trabalho e as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho que isso é determinante na vida das mulheres não à toa que as mulheres passam grande parte do seu tempo na informalidade que seja para cuidar de filhos que seja para cuidar de doentes tem jornadas estafantes essa divisão na medida que ela não existe que seja pelo compartilhamento das tarefas domésticas que seja com a ausência do papel do Estado termina colocando as mulheres além de jornadas estafantes como agora na pandemia por exemplo muitas vezes a necessidade dela ir para a informalidade para conciliar esse trabalho remunerado com o trabalho não remunerado existe uma lacuna muito grande de política pública da creche da escola em tempo integral de política de saúde então essa mulher termina sendo a responsabilizada por todas esse exercício de trabalho que deveria ser compartilhado com o Estado uma quarta questão é a pesquisa em si que o artigo eu trabalhei considerando a pesquisa com as mulheres que foram 17 nesse todo que são as trabalhadoras domésticas costureiras vendedoras ambulantes manicures e construção civil e é interessante essa coisa da trajetória da vida profissional entre a formalidade e a informalidade é uma constante que é o que já tinha pontuado anteriormente essa necessidade de conciliar o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo e também por característica própria de alguns trabalhos o trabalho doméstico historicamente é um trabalho informal no Brasil e no momento em que se garante a legislação minimamente equipara os direitos das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores se num primeiro momento aconteceu uma maior formalização no último período houve um aumento da informalidade inclusive com a dinâmica do empregador colocar para as trabalhadoras domésticas ou aceita a informalidade ou fica desempregada então essa e claro isso no caso das trabalhadoras domésticas tem a raiz na escravidão a maioria das trabalhadoras domésticas são 95% são mulheres e 60% são negras então essa reprodução essa continuidade do pensamento escravocrata no Brasil é muito forte e no caso interessante das trabalhadoras da construção civil que historicamente não eram poucas estavam nesse setor elas passam a trabalhar na construção civil com trabalhos mais detalhistas de azulejistas então são trabalhos que exigem muitas inúncias e é interessante que no momento que elas passam a exercer esse trabalho o rendimento diminui é a tentativa o tempo inteiro de desqualificar inclusive o trabalho das mulheres é como se isso fosse uma continuidade do trabalho doméstico do trabalho em casa um quinto momento é uma pergunta que a gente faz se é possível a igualdade sem reparação eu diria que não e isso a gente pode pensar inclusive do ponto de vista da população negra na medida em que não foi feito não foi definido políticas de reparação é difícil você construir igualdade entre desiguais então o artigo traz alguns aspectos muito baseado na teoria e na defesa de Saffield que ela traz muito bem essa questão do tripé que sustenta a sociedade que é bastante contraditório as relações de gênero a primazia masculina o racismo contra o negro então ela traz essa questão do tripé muito interessante que é gênero raça etnia e classe social é necessário em todos nós termos esse olhar porque a classe trabalhadora ela é heterogênea ela tem homens e mulheres tem uma diversidade muito grande assim como tem brancos e negros e a população negra está na base dessa pirâmide então a maioria dos trabalhadores negros particularmente as mulheres elas estão na informalidade elas estão nos piores trabalhos não à toa que é essa população preta da periferia que está na miséria é a maior parte das pessoas que passam fome desde sempre particularmente agora que piorou então é interessante a gente pensar que essa essa que a ideologia ela ela constitui um mecanismo de mistificação né e por consequência de alienação é aquela coisa que por exemplo na pesquisa eu percebi que tem algumas falas de trabalhadoras domésticas que concebem a partir do que lhes foi passado pelo empregador que a a PEC a chamada PEC das domésticas lhe tirou direitos né lhe tirou emprego né enquanto ao contrário então essa coisa da ideologia dominante ela é ela determina né ela impacta diretamente no que as pessoas é na incapacidade das pessoas de perceber que a luta se dá de forma é para combater a exploração para combater o o racismo né ela é a ideologia dominante ela não à toa que por exemplo tem mulheres que sofrem violência que ficam se questionando se elas não foram não são culpadas se ela o que provocou a violência né então você tem uma inversão né a a conclusão que é um sexto ponto é é muito mais de perguntas né como o artigo não tem nenhum nenhuma intenção de apontar saídas é muito mais de a gente preferiu muito mais pensar algumas perguntas de ponto de vista da conclusão e uma delas é se porque as mulheres com alguns avanços após grandes lutas permanecem executando o trabalho mal remunerado sem igualdade e em sua maioria na informalidade essas são perguntas que nós precisamos fazer qual o papel do patriarcado nesse processo de feminilização da pobreza sabe-se que a autonomia econômica das mulheres é fundamental para a saída da pobreza bem como para sair do ciclo da violência familiar isso é determinante e as feministas trazem isso desde sempre é fundamental a autonomia econômica das mulheres para que elas se libertem da violência para que elas se libertem do processo da fome então é determinante muitas mulheres permanecem no ciclo de violência porque não tem autonomia econômica isso é fundamental e aí eu concluiria com uma frase da Marilena Chaui que é liberdade e autonomia no mundo que insiste em nos confinar na heteronomia então mais uma vez agradeço espero espero que o artigo contribua com o debate e boa leitura obrigada Rita vou passar a palavra agora para o Felipe Rangel Felipe apresentar o artigo dele Felipe no artigo dele ele reflete a importância de considerar a informalidade como um fenômeno multiforme e construído especialmente por experiências muito distintas entre si ele discute como a situação de informalidade para um trabalhador pode ser essencialmente diferente e distinta para outros trabalhadores é um artigo bastante interessante como todos os outros que também estão no livro e a gente fica muito feliz Felipe que você possa ter escrito e contribuído para a gente seguir com esses debates Felipe por favor Olá a todos e todas meu nome é Felipe Rangel eu sou pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos eu pude participar da construção do livro Trajetórias da Informalidade no Pésio Contemporâneo com um capítulo intitulado Percepções da Informalidade sobre Representações e Experiências antes de falar do texto eu gostaria de agradecer e parabenizar a Léa a Ludmilla todo mundo da Fundação Percel Abram que tornou possível a pesquisa que organizou todo o processo e que agora se materializa nesse livro então eu deixo aqui os meus agradecimentos por todo o trabalho que vocês colocaram nisso falando brevemente do capítulo eu tive como intenção ali dialogar diretamente com a pesquisa como foi um pouco a proposta e no texto eu busquei refletir principalmente sobre a importância analítica que se considerar efetivamente a informalidade como um fenômeno heterogêneo e que acaba sendo constituído por experiências que são radicalmente distintas a própria pesquisa que a gente fez mostrou isso mas é comum sobretudo no debate público que a gente opere com uma ideia de informalidade como algo mais ou menos homogêneo que aparece até no uso comum do termo o trabalhador informal e aí as pessoas tentam dizer como o trabalhador informal se comporta como o trabalhador informal pensa como ele age quando na realidade as experiências com a informalidade elas podem ser radicalmente distintas a depender da ocupação mesmo das diferenças de classe de gênero diferenças etárias diferenças nas redes que as pessoas estabelecem enfim uma série de variáveis mas a questão é que mesmo reconhecendo que existem relações entre constrangimentos materiais e sociais e a inserção de ocupações informais os modos como a situação de informalidade vai conformar concretamente as experiências das pessoas como ela vai ser percebida também subjetivamente tendem a ser muito distintos e essa perspectiva ela vai ter efeitos teóricos e políticos importantes eu considero porque reconhecer as diferenças profundas que existem entre as trajetórias sociais as condições de trabalho concretas e as percepções dos sujeitos aspectos esses que não são dedutíveis diretamente uns dos outros significa problematizar essas representações que são consolidadas sobre o trabalhador na informalidade para poder também a partir disso construir alternativas políticas mais enraizadas na realidade social e nas expectativas das pessoas então considerando essas dimensões do debate sobre informalidade e atribuindo uma importância fundamental para a realidade empírica do fenômeno e para as representações dos trabalhadores para as percepções na verdade dos trabalhadores sobre a vida cotidiana eu mobilizo alguns dos casos que a gente encontrou na pesquisa através das entrevistas para escapar de uma análise só miserabilista do trabalho informal mas ao mesmo tempo evitando embarcar nessa romantização que é propalada cotidianamente pela retórica do empreendedorismo então eu busquei argumentar que o trabalho na informalidade às vezes ele pode ser produto de um cenário de precariedade no mercado de trabalho que não disponibiliza posições suficientes de empregos por mais dignos satisfatórios das pessoas mas também ele pode ser resultado de escolhas mais ou menos racionalizadas que vão identificar fora do assalariamento a possibilidade de se atingir uma renda maior e certa autonomia no trabalho tendo em vista também os retrocessos nas garantias vinculadas ao trabalho do praqueiro assinado que para muitas pessoas também tem uma descrença quanto ao potencial do emprego formal de conduzir a mobilidade social frente a toda a especialização do trabalho no Brasil então eu entendo que na análise da informalidade contemporânea a gente precisa escapar de certos ideais normativos que apesar da sua importância histórica eles já não parecem ser hegemônicos entre grande parte da população brasileira trabalhadora por exemplo essa ideia de conceber previamente o trabalhador informal como alguém que está aí numa situação de vulnerabilidade só esperando uma oportunidade no mercado de trabalho informal a própria ideia de que o trabalhador informal também desejaria ter o seu negócio formalizado que é muito presente no senso comum ela foi questionada pelos resultados da pesquisa da Perseu foi tensionada vai demonstrar aí certa relativização em função das categorias de trabalhadores e das trajetórias sociais dos sujeitos então eu defendo no texto que a gente atribua importância analítica e política para aquilo que as pessoas estão dizendo para a gente dentro da heterogeneidade que vai marcar a informalidade sem reduzir então mesmo esses discursos que valorizam a autonomia sem reduzir isso simplesmente é o reflexo de uma ideologia neoliberal mas tentando sim entender os fundamentos concretos e subjetivos que vão dar algum sentido para esses discursos bom em linhas gerais essa foi um pouco a ideia geral do texto e aí eu espero realmente ter contribuído de alguma forma para o debate muito obrigado Bom, agora a gente vai passar a palavra para o João Carlos Nogueira que escreveu um artigo em conjunto com o Jacques Mique que agora são dois grandes parceiros nossos as nossas pesquisas atualmente estão sendo em parceria com o João Carlos Nogueira e com o Jacques Mique e eles escreveram esse artigo para o livro analisando sobre o racismo estrutural e a informalidade no Brasil a gente fica bastante feliz e a gente acha que é fundamental esse debate tenha sido colocado nesse livro nessa pesquisa e que a gente siga aprofundando Nogueira, por favor Olá, minhas saudações que bom a gente poder falar do lançamento do livro que estamos fazendo hoje com esse título tão importante Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo nós tivemos o prazer de poder participar desta produção coletiva desse projeto também coletivo que é o Reconexão Periferias da Fundação Perseulabama do PT e aí então o professor Jacques Mique e eu estamos apresentando um desses capítulos o professor Jacques Mique é professor da Universidade Federal de Santa Catarina no Departamento de Sociologia e Ciência Política eu sou pesquisador do Observatório do Observatório UFSC e diretor desse mesmo observatório e coordenador executivo da Rede Brasil Afroempreendedor o nosso capítulo que trata exatamente do racismo e trabalho informal no Brasil abordando as desigualdades na perspectiva estrutural combinando a informalidade e racismo estrutural com um foco fundamental pensando exatamente o racismo estrutural como base histórica da informalidade isso é importante porque exatamente a partir do final do século XIX pós a abolição da escravatura e as relações de trabalho livre é onde se consubstancia de maneira profunda essas duas paralelas que são perversas do ponto de vista das relações de trabalho e que aprofundam as desigualdades que percebemos infelizmente tão estruturadas até os dias de hoje de qualquer modo nós caminhamos desenvolvendo este capítulo o artigo mostrando essas conexões do racismo estrutural e a informalidade mas também apresentando exatamente as resistências que os trabalhadores e trabalhadoras negros e negros ao longo do tempo foram construindo e também apresentamos indicadores que possam tanto de um lado apontar perspectivas de políticas públicas para uma melhora de uma situação tão perversa produzidas pelo nosso capitalismo e desenvolvimento brasileiro como também a gente aborda as possibilidades na forma de comparação quando olhamos exatamente esses dois ambientes do racismo estrutural e também da economia informal ou da informalidade que é bom que a gente expressa também aqui as pesquisas que nós estamos realizando nessa direção que de um certo modo vão nos ajudando cada vez mais a compreender esses dois fenômenos que é justamente o racismo estrutural cada vez mais se evidenciando como uma categoria de análise fundamental para se compreender o desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira e de outro a informalidade cada vez mais se aprofundando inclusive por conta da reforma trabalhista que ocorreu no Brasil a precarização do trabalho e assim por diante então esse é um pouco do conjunto daquilo que nós fazemos na apresentação do nosso artigo espero que a gente tenha tido uma contribuição a esse tão importante livro que está sendo lançado hoje Obrigada Nogueira a gente fica muito feliz com a sua parceria com a sua contribuição junto comigo nesse artigo para o nosso livro com certeza a gente segue nessa parceria para muitos e muito mais desafios vou chamar agora a Beatriz para apresentar o artigo que ela escreveu em conjunto com o Ramon a Beatriz Pereira dos Santos o Ramon Chaves eles escreveram um artigo refletindo como que as diversas dimensões da experiência social atravessam a vida desses trabalhadores e trabalhadoras informais e como que isso impacta nas diferentes possibilidades de organização política e coletiva desses trabalhadores a gente fica muito feliz com essa parceria da Beatriz e do Ramon são grandes parceiros sempre estão na disposição para colaborar e a gente espera seguir em conjunto Beatriz por favor você agora Boa tarde colegas da Fundação Perseu Abramo meu nome é Beatriz Santos sou advogada jurista mestre em direitos do trabalho participei da pesquisa do projeto Reconexão Periferia junto ao Ramon Chaves que é sociólogo e mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a gente conduziu as entrevistas no Rio de Janeiro a partir do mercado popular da Uruguaiana com camelôs vendedores ambulantes do comércio foi uma pesquisa muito interessante uma oportunidade incrível que a Fundação Perseu Abramo nos deu a partir desse projeto do Reconexão Periferias e aí a gente produziu o artigo Política, Trabalho e Cidade a informalidade em perspectiva a partir dessas duas entrevistas que a gente conduziu no bojo do projeto e apesar de ser um número limitado de entrevistas que a gente conduziu o projeto como um todo nos permitiu ter uma visão muito mais ampla do fenômeno da informalidade e principalmente acho que também com o olhar do Rio de Janeiro as interlocuções entre a política e a questão urbana a questão da cidade na dinâmica com o trabalho e isso foi muito interessante e ficou mais rico da pesquisa para a gente especialmente a relação entre as manifestações que ocorreram na cidade especialmente no centro da cidade a relação com esses trabalhadores e com o processo de politização de inserção nos movimentos sociais de inserção no movimento unido dos camelôs que foi um movimento que surgiu a partir dessas entrevistas que a gente tomou conhecimento deles e que se revelou um movimento muito importante para os trabalhadores do comércio ambulante do Rio de Janeiro e além disso a interlocução desses trabalhadores ambulantes com a política tradicionalmente instituída a relação com vereadores mesmo com o prefeito a mudança entre um prefeito e outro e a gestão da cidade da política em relação à ocupação do espaço urbano e inclusive quanto à repressão o que também traz um outro tema que é a questão da violência e a relação desses trabalhadores com a violência inclusive sobre quais espaços eles ocupam quais espaços eles vendem suas mercadorias e não a relação com a guarda municipal mesmo como um epicentro de mobilização contra a violência da guarda municipal em relação aos trabalhadores ambulantes e como esse tema da violência da questão da ocupação do espaço urbano da gestão do espaço urbano faz muita diferença na vivência dos trabalhadores na forma como eles percebem o seu trabalho na forma como eles se organizam e aquilo que eles demandam então a relação com a política da cidade e onde se faz política na cidade especialmente quando a gente fala dos protestos no centro da cidade tiveram um impacto importante na mobilização desses trabalhadores também e na inserção desses trabalhadores em movimentos sociais de forma que essas interrupções essas relações inclusive entre os movimentos dos trabalhadores informais e as instituições as instituições clássicas de proteção aos trabalhadores como os sindicatos as centrais sindicais surgiram nessas entrevistas o que mostra que as concepções tradicionais entre centro e periferia formal e informal legal e ilegal estão a todo tempo sendo desafiadas e existe com certeza uma zona cinzenta entre essas duas coisas em que há interpenetrações em que há relações que são construídas que já não são de hoje com uma maleabilidade entre a política e a questão do espaço público que foram muito importantemente destacadas nas entrevistas que a gente conduziu e também uma nova perspectiva sobre o trabalho regulamentado e a visão desses trabalhadores sobre o trabalho regulamentado o trabalho com carteira assinada por vezes desejado do ponto de vista dos direitos e da estabilidade de certa maneira do conjunto de direitos que vem a partir do trabalho regulamentado mas também criticado do ponto de vista de que há um descumprimento constante no trabalho formal daqueles trabalhadores que já tiveram uma trajetória no mercado formal e hoje se encontram no mercado informal uma crítica sobre o valor do salário que é um valor muito baixo no mercado formal e às vezes eles vislumbram isso como um ponto negativo mesmo do trabalho formal a ocorrência de acidentes de trabalho mobilizados na história familiar desses trabalhadores a falta de cumprimento de algumas regras básicas de pagamento de data de pagamento de salário que mobilizam a meu ver uma importância muito grande do tema do descumprimento no trabalho formal e para a gente pensar qual é o trabalho formal que a gente deseja e mesmo aquele que a gente defende ou seja qual é o trabalho formal e quais são as condições para que esse trabalho seja um trabalho digno e inclusive que os trabalhadores do mercado informal percebam ele como um trabalho digno e que realmente de fato o trabalho formal traga um trabalho decente para esses trabalhadores foi um trabalho muito rico pelo qual a gente é muito grata à Fundação Perseu Abramo Obrigada e boa tarde a todos Obrigada Beatriz como eu disse é muita felicidade e honra poder contar com você e o Ramon no nosso livro agradeço a disponibilidade de sempre e agora eu vou chamar a Ana Marcia Ana Marcia Almeida para apresentar seu artigo a gente agradece muito a contribuição da Ana Marcia esse artigo da Ana Marcia ele tinha a princípio ele foi construído para ser apresentado numa revista do Reconexão Periferias que é um dos nossos projetos que a gente tem também depois espero que vocês conheçam está na página da Fundação Perseu Abramo as revistas mas como a gente gostou muito do artigo dela ainda que estivesse no formato para uma revista a gente resolveu pedir autorização dela e incluí-lo no livro então ela topou a gente fica muito feliz que esse artigo esteja aqui no livro conosco Ana Marcia e o artigo que traz sobre o debate das trabalhadoras informais e suas expectativas e críticas sobre o trabalho formal a gente fica bastante feliz que você tenha topado incluí-lo aqui no livro e você é a sua vez agora de apresentá-lo e se apresentar para a gente por favor Olá todas e todos eu sou Ana Marcia Almeida Pereira professora do curso de administração da UFPE e integro este livro no texto intitulado expectativas e críticas ao trabalho formal de início eu gostaria de agradecer a equipe da Fundação PCU Abramo no nome de Paulo Ramos coordenador do Reconexão Periferias e também a Lea Marques que organiza esse livro e agradeço especialmente a Ludmilla Abilho que me trouxe até esse projeto por meio da Remi Trabalho com quem eu vim estabelecendo diálogos mais próximos parabenizo pelo desenho teórico-metodológico muito interessante que inclusive nos ajudou com insights e pesquisas particularmente que eu venho fazendo desde o período do doutoramento sobre a informalidade no Agreste de Pernambuco então parabenizo a todo o desenho da pesquisa e as luzes que ela vem lançando também a respeito do texto ele versa dialoga com uma das pesquisas uma das hipóteses da pesquisa que foi na linha de entender que os trabalhadores informais eles gostariam de se formalizar então os resultados que eu vou trazer aqui agora estão relacionados com as entrevistas que eu fiz junto às duas trabalhadoras costureiras no município de Caruaru a quem eu também agradeço demais porque abriram a porta das suas casas para me escutarem e colocarem o seu cotidiano de trabalho então em relação a essas expectativas e críticas ao trabalho formal de início eu deixo claro que elas são construídas a partir de elementos contextuais que tem a ver com os territórios e os setores produtivos nos quais esses trabalhadores estão situados e também são atravessados pelas trajetórias ocupacionais e pelas clivagens de gênero clivagens de qualificação étnico-raciais que vão influenciando nessa construção e a partir desses achados fundamentalmente concentrados no diálogo que eu estabeleci na pesquisa de campo com essas duas trabalhadoras mas também com os achados que os pesquisadores que compõem aqui no livro também produziram no seu material empírico esses trabalhadores e trabalhadoras eles veem como vantajoso esse vínculo informal ou seja essa inserção por meio da informalidade por quê? porque a partir disso eles oferecem maior renda eles têm uma maior liberdade autonomia frente a experiências no trabalho assalariado formal ou informal ou mesmo em empreendimentos familiares onde houve um maior autoritarismo e a exploração a possibilidade principalmente para as mulheres que são mães de combinarem o trabalho reprodutivo com o produtivo e nesse sentido também viabilizam a inserção por meio da informalidade visto que eles têm um maior domínio do capital social que é central pois o capital econômico e o capital também cultural eles são eles são desprovidos desses dois capitais então portanto a partir desses achados que obviamente eles não são passíveis de generalização é possível a gente compreender que esses trabalhadores e trabalhadoras não têm o trabalho informal nesse horizonte ocupacional e que essas experiências de vida trabalho inseridos na informalidade vão naturalizando disposições para o risco e outros aspectos que são próprios do trabalho informal então a partir dessa pesquisa desse livro que é o coroamento o encerramento de um ciclo espero fico aí com a expectativa e alegria de que a gente siga no diálogo entendendo que estamos num período disputando narrativas num período difícil onde essa produção coletiva nos vem da fôlego e força em que essas palavras elas não são a palavra também é uma ferramenta é passível de estabelecer a luta e que essa luta ela fomente também políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas trabalhadoras e trabalhadoras eu agradeço um abraço a todas e todos muito obrigada Ana Marcia como eu disse a gente fica bastante feliz de ter contado com o seu artigo aqui no livro ainda que tenha sido escrito a princípio para a revista a gente tem a certeza que todos esses artigos que foram aqui apresentados para vocês eles vão contribuir para a gente seguir o debate sobre a informalidade e todos considerando a partir do que falam e o que pensam os próprios trabalhadores e trabalhadoras a gente sabe que a realidade desses milhões de trabalhadores e trabalhadoras informais está cada dia mais difícil a renda caindo os preços dos alimentos os preços da moradia subindo e a gente quer que esse debate fique para além do debate ele possa gerar ações como a gente costuma dizer as pesquisas não mostram os dados e são muito importantes que a gente tenha os dados na mão para a gente poder trabalhar mas a gente quer que a gente transforme esses dados a gente quer transformar esses dados a gente quer transformar essa realidade então esse livro para além de trazer dados para vocês a gente espera que ele traga essa motivação de transformar esses dados de que a gente possa partir para a ação para a ação coletiva para a ação conjunta para que esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade sem nenhum direito garantido com super baixa renda possam ter suas vidas um pouco menos precárias então é com muita alegria que a gente entrega para vocês agora esse livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo e que a gente espera de fato que ele possa contribuir para o debate de informalidade e para transformar a vida desses trabalhadores e trabalhadoras agradeço muito a presença de todos e todas vocês aqui hoje e que a gente siga com esse debate muito obrigada e aí